E se você tem medo de cobra, ele tem a história perfeita pra você. Caiu... Mas às vezes o amigo imaginário é assustador, mas às vezes o bicho real é um pouco mais assustador, né? Verdade. É, bem mais no caso, eu acho. É. Você tava onde tinha... E por que adquiriu esse negócio? Cara, essa história é muito boa. É uma história em homenagem ao Babu Santana, que toda vez que a gente se reúne pra conversar, pra jantar, ele me impede pra eu contar essa história milhões de vezes, então vai lá em homenagem a ele. Eu tinha comprado um terreno aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra, pra construir uma casa. E na época eu tava morando lá no Vidigal, trabalhando lá no Noz do Morro, fazendo uma peça lá. E o Babu meio que morava comigo, a gente alugou um casarão, vivia lá. A minha vizinha, mulher que morava no terreno ao lado do meu, tinha uma casa ao lado do meu terreno, me ligou dizendo que tava desesperada, que tinha uma cobra comendo os gatos dela. Já tinha comido dois, três gatos. E um ela resgatou, tava na boca da cobra, ela pegou o filtro da piscina, o limpador da piscina, deu na cobra, ela soltou. Ela é uma cobra, é um dragão, um negócio, um dragão chinês. E aí eu falei, meu Deus, vamos pra lá, vamos achar essa cobra, tem que limpar lá o terreno. Limpamos todo o terreno, começamos a procurar. E eu fui lá, né? E a minha vizinha, a dona Mela, ela era alemã. E ela levantou um facão desse tamanho e falava assim, eu vou matar essa desgraçada. Ela tentou comer o chocolate. Chocolate era o gatinho dela. O gato dela. Ela tentou comer o chocolate, eu mato ela. E eu falava, dona Mela, a cobra, jiboia, é um animal protegido da Mata Atlântica. A senhora não pode matar. Eu sou alemã, se ela aparecer aqui, eu arranco a cabeça dela. Enfim, aí foi um especialista lá, um veterinário, conseguiu encontrar a cobra, recolheu a cobra. E era grande mesmo? A cobra era muito grande, cara. Ela tinha mais de dois metros de comprimento e ela tinha uma grossura mais ou menos assim, ó. Ela devia ter comido a alemã. O gato era o aperitivo dela. Era um monstro. O gato era só o tiragosto. O gato era, na verdade, a isca. Ele falou, eu vou pegar o gato, quando vier a alemã, eu enxergo nela. É isso que eu vou fazer. Meu Deus, uma coisa aqui é muito grande. E aí? E eu sempre tive vacínio por animais exóticos, animais... Quando eu era moleque, eu tive caranguejeira, escorpião, cobrinha pequena. Esses bichos de verdade, não era imaginário, não. De verdade. E a jiboia você não pode comprar, é um animal protegido. E apareceu uma jiboia gigante no meu terreno. Eu falei, é o sonho da minha infância. Realizado. Vou comprar um aquário enorme, um terrário, e vou ver tudo o que precisa, e vou cuidar desse bicho. Quando eu fizer a minha casa, ela fica ali na entrada, maravilhosa. E mandaram lá para o Vidigal, nessa casa onde eu morava lá no Vidigal. E essa casa eu vivia aberta, a gente ensaiava lá o dia inteiro, o pessoal tocava música, pintava, era como se fosse um ateliê. Então ficava lotado de gente o dia inteiro. Quando chegou aquele animal gigante, aquele aquário, parou tudo. Veio todo mundo, veio da rua. Todo mundo entrou em casa, a molecada, todo mundo falou, meu Deus do céu, o que é isso? Como é que isso vai ficar aqui? E tinha um grande problema, que era alimentar a cobra. Eu ia falar isso? Tinha que alimentar com pequenas crianças, uma cobra. Como é que alimenta? Para alimentar hoje, eu trouxe três Larissa Emanuele e quatro Larissa Emanuele. E foi quando o Babu estava lá, eu estava saindo para vir para cá gravar, correria. Eu falei, Babu, pelo amor de Deus, meu irmão, você que conhece aqui todo mundo, dá teu jeito, arruma um alimento para essa cobra, bicho. Arruma um ratinho, um coelhinho pequeno, quem sabe uma galinha, um franguinho, não sei, arruma alguma coisa aqui, porque se esse bicho estiver com fome, ele não pode ficar aqui fechado e tal. Babu, deixa comigo, deixa comigo, fica tranquilo, vai gravar tranquilo. Aí quando eu cheguei de volta em casa, estava uma multidão na porta da casa entrando assim, eu falei, meu Deus, o que o Babu arranjou? Entrei dentro de casa e o Babu estava com um pintinho amarelinho desse tamaninho assim e a cobra ali e todo mundo assim, oh não, vai ser agora, meu Deus, que terror, que cena terrível, não sei o quê. Então vamos lá, não, a bichinha não pode passar fome, vamos lá, gente, não sei o quê. Abrimos e jogamos o pintinho lá dentro. Aí foi aquela emoção, cara, todo mundo desesperado, em pânico, arrepiado, tremendo, torcendo, fechando o olho, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Porque ali um pouco o pintinho, a cobra parada, não se mexia de maneira nenhuma, pra ela a gente não estava ali. E o pintinho foi chegando pertinho da cobra assim, e a gente todo mundo fechando o olho, oh, agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Quando ele chegou de cara a cara com a cobra, ele bicou ela, a cobra se recolheu, aí todo mundo começou, ele venceu, ele venceu. Mas vale um pintinho abusado que eu assuro com o cu molenga. É verdade, é verdade. É o meu lema, é o meu lema. Sempre foi o lema, sempre foi, a gente conhece o meu cristão. Essa foi a grande lição que a gente tirou naquele momento. Ele deu uma bicadinha e ela não comeu ele? Não só ele deu uma bicadinha na cabeça dela, como depois ele pulou em cima da cabeça dela, e ficou de pé, tripudiando, tripudiando. Tal qual um rodeio, né, segurando a cobra. Todo mundo gritou, ele venceu, tira ele, tira ele, ele venceu, ele venceu, tira ele daí, tira ele daí, tira ele daí. Aí abrimos a caixa e rapidinho, tiramos o pintinho, ele virou herói. Pintinho herói, todo mundo queria pegar ele na mão, tirar foto, pintinho herói. Que loucura. E essa cobra, qual? Aí eu falei assim, bom, eu tô achando que a cobra tá com algum problema, ela não se mexe, ela tá sorombática. Tanto que eu esqueci a tampa aberta. Porque ela não se mexia um dia, dois dias, três dias, uma hora a gente, toda hora abria pra ver, uma hora ela ia aberta, ela não se mexe. Mas era a tática dela, inclusive. Foi a tática dela, porque na próxima vez que eu voltei pra sala, ela tinha sumido. A cobra sumiu, aí começamos a procurar pela casa, de repente alguém viu ela entrando pro lavabo. Fechamos o lavabo. Chama o bombeiro, chama o veterinário, vamos recolher essa cobra. Aí à noite a gente abre devagarzinho o lavabo, cadê a cobra? Olhamos, olhamos atrás do vaso, atrás da pia, atrás da porta, ninguém via a cobra. E tinha uma janela, um vitral no banheiro, que tava com a janela, com o vidro quebrado. Meu Deus, ela arrombou. Ela era uma... Essa cobra saiu pela janela e ela tá no meio do vidigal, tá no meio da comunidade. Daqui a pouco vai sair gente gritando aí, criança gritando. Essa cobra vai ser encontrada aí. Olha a cobra! É mentira. Só que era verdade! E a cobra fugiu e nunca mais foi achada. Não, aí depois chegou o veterinário, falou, vamos ver mais ou menos por onde que ela foi, vamos tentar encontrar e tal. Gente, como que ela saiu daqui? Quando a gente olhou, Fábio, ela tava enrolada no lustre, olhando pra gente lá de cima, assim, cara. A cobra era tão grande que ela conseguiu subir no lustre. Misericórdia. Imagina isso. E aí conseguiram recolher, eu acho que ela mora no zoológico do Rio de Janeiro, foi levada pro zoológico. Eu acho isso. Eu achei melhor ela não ficar sob a minha responsabilidade. É, acho que a cidade do Rio de Janeiro te agradece. Obrigada também. Essa história ficou. Toda vez que eu vou lá no vidigal, perguntam da cobra, o Babu pede pra contar toda vez. Mas você sabe... Como é? Oi? Não, tá aqui. Já vai. Não, perda. É o amigo da Larissa. O que ele tá perguntando, Larissa? Não, ele tá. Falando com o Fábio aqui. Tá falando comigo. Eu, high five, isso.